Música Oi, oi meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo muito pedido que todo mundo tá fazendo no YouTube que é o vídeo imitando fotos Tumblr Eu não sou uma menina Tumblr, né? Então, foi meio difícil criar as fotos mas eu consegui e eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, se vocês gostarem do vídeo, já dê o seu like se inscreva no canal se ainda é novo e é isso, gente Fica com o vídeo aí Ó, gente Calma, deixa eu ver o lugar que tem mais luzes A primeira roupa é essa aqui, ó Ela tá com uma blusinha branca uma calça preta a dela não é leg, mas a minha vai ser leg e um tênis preto E, assim, eu não sou uma de Tumblr, né? Então a gente vai fazer o máximo que a gente pode pra ficar igual e eu espero que vocês gostem e então vamos lá pra primeira foto Oi, gente, tudo bom? É difícil essa vida Calma, deixa eu ver a foto dela O que você quiser É, eu acho melhor Como que põe? Põe embaixo Não, põe as duas pernas pra frente Você pega esse negocinho aqui, ó E aí, pode você cair Tchau Gente, primeira foto a gente já conseguiu, né, mãe? Minha mãe não quer aparecer? Você quer aparecer? Não Ela não quer aparecer, gente Mas, enfim, primeira foto a gente conseguiu Agora a gente vai pra segunda que é essa aqui, ó Que tá passando aqui, ó Na tela, tá bom? Gente, o boné dela é preto Mas o meu vai ser florido porque eu não tenho preto, tá? Nossa senhora, que foto difícil, gente Mas acho que eu consegui E vamos pra próxima foto Conseguiu fazer essa foto Tá? E o resultado pra vocês verem como ficou E é muito difícil, gente Porque a gente esquece que a gente não é bonito igual essas meninas Então é bem complicado, né? Mas espero que esteja dando certo E ficando pelo menos parecida, assim, né? É isso Gente, essas fotos que eu peguei que é tipo tudo selfie, assim É com fundo mais claro Então é por isso que eu tô fazendo tudo na mesma parede Porque é tudo claro, né? Tá tudo ótimo lá Então vamos para a próxima foto que é essa aqui E... Vamos lá Ela tem uma blusa preta de pelinho, eu acho Mas eu não tenho Eu só tenho uma azul Então eu coloquei essa preta Que ela é caída assim, sabe? E... É isso, né? A gente tenta fazer o máximo, né, mãe? E essa foi fácil até A do joelho aqui, assim, ó Foi a mais difícil Que eu não sei Nossa senhora Foi muito difícil Mas é isso Vamos para a próxima Gente, a próxima foto também é no fundo branco É agora com essa coroa de flores Assim, assim, com a câmera E... Vai ser no mesmo fundo Aqui, ó Tá bom, gente? Então, é isso Então, esse foi o vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de sempre dar like aí Para fortalecer o canal Se inscrever se você ainda é novo E ativar o sininho Para mais vídeos como esse Se você quer que eu faça Imitando fotos Mais fotos Tumblr Tipo, sei lá Na piscina Sei lá Curte aí E comenta Tá bom? Que daí eu faço a parte 2 Para vocês Tá bom? Então é isso Beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau Tchau